Do lado de cá, tudo asfaltado. E deste outro lado, na mesma avenida, a situação é bem diferente. Nós vamos conversar com o Fábio, que mora aqui há vários anos, e vai falar um pouco dos problemas enfrentados pela comunidade. Fala pra gente então dos problemas enfrentados pelos moradores aqui da Avenida Orion. O problema aqui na Avenida Orion é que, é igual vocês viram, uma parte muito bem, tá bonito, a outra é só buraco. Em época chuvosa, fica intransitável, água invade a casa dos vizinhos, e muita poeira. Quando não é chuva, é poeira demais, porque como é uma avenida, é acesso de vários bairros. Redesgotos, correndo a céu aberto, e na verdade, ninguém faz nada pra gente aqui na rua. Tem vizinhos aqui que moram há 12 anos, e há 12 anos nada foi feito até hoje na rua. E resumindo, a Avenida Orion é isso, é só buraco. Realmente uma situação bem complicada, né? Nós vamos conversar também com o Fabiano, que também mora aqui na rua. E na época de chuva, os problemas enfrentados pela família dele são ainda maiores. Fala pra gente então de tudo que vocês enfrentam, principalmente no período chuvoso. Olha, nessa época de chuva, a água, a enxurrada dessa rua toda, entrou lá dentro da minha casa. Entrou na cozinha, na sala, nos quartos, no banheiro. E mesmo assim, a gente fez um desvio ali, mas mesmo assim, está correndo risco da água entrar lá de novo. E essa época de chuva, como está só começando, por enquanto está transitável, né? Mas daqui a pouco já vai estar cheio de buraco aqui, não vai estar podendo mais passar carro nenhum. Nosso problema vai estar continuando. E isso aí, a gente precisa de estar calçando, asfaltando, fazendo alguma coisa. Meio fim não tem, dá pra perceber ali também. E a gente precisa de colocar uma rede de esgoto, não tem rede de esgoto. A gente precisa de estar, que a gente paga todos os nossos direitos, né? E a gente precisa também de que eles apoiem a gente também, olha o nosso lado também.